Três garotas foram apreendidas suspeitas de envolvimento com crime ontem no bairro Veracruz, em Montes Claros, no norte de Minas. Segundo a polícia militar, durante o patrulhamento pela rua Altair Pereira Souza, os militares receberam informações de que duas delas de 15 e 16 anos estariam vendendo drogas na região. Aí os militares abordaram as suspeitas próximo à boca de fumo, Boca Rica. Olha, você tem até nome na boca de fumo lá. Com elas foram localizados sete pinos de cocaína escondidos dentro do Soutchã. É, guardou sete pinos de cocaína de Soutchã, viu? É, ficou com um gole de leite o negócio lá. A irmã de uma das suspeitas tem 14 anos. Aí autorizou a entrada dos militares na casa onde foram, onde elas moram, né? Os policiais encontraram mais 14 pinos da mesma droga escondidos num colchão e 220 reais em dinheiro. A mãe das duas adolescentes disse que o namorado da menor de 16 é envolvido com o tráfico e que elas estariam traficando pra ele. As três foram conduzidas para a delegacia. E o rapaz não foi em contrato. Vergonha pra uma mãe, né? Teve um punhado de filhos dentro de casa e eu sei tudo no mundo dessa situação aí. Vendendo, trabalhando pro tráfico de drogas.